De volta ao Lago da Morte Distribuição Universal Versão Brasileira Master Sound Mas você... Viu? É claro. E o nome era... Era chamado de Lago da Morte. Intercine. Ligue agora e escolha o filme de amanhã. Para ver Brandon Fraser e Adam Sandler. Roteiros muito loucos. Tocando o terror numa estação de rádio. Os Cabeças de Vento. Com Joe Mantanha. Ligue 0800-708-1011. Ou para ver... Dois casais em disputa. Colocando em jogo o destino de duas crianças. Baseado numa história real. Barriga de aluguel. Ligue 0800-708-1012. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã. Depois do programa do Joe em Intercine. Vender bebida alcoólica para crianças e adolescentes, além de imoral, é ilegal. Da multa e até cadeia. Seja responsável. Quem vende bebida alcoólica para o menor de 18 anos corre o risco de sofrer as consequências. Cidadania. A gente vê por aqui. Jovem Jovem Jovem. Neste domingo, o Brasil tem um encontro com os maiores pilotos do mundo E vai ser um espetáculo de emoção, talento e velocidade Grande prêmio do Brasil, ao vivo, direto do Autódromo de Interlagos, em São Paulo A prova que vai definir o campeão da temporada 2007 Neste domingo, duas da tarde, Mundial de Fórmula 1 Oferecimento Team Casa Flex, fixo imóvel, juntos Nova skin, ou seja, cerveja Petrobras, gasolina testada nas pistas, aprovada por você Renault Logan, tranquilo de ter três anos de garantia E Banco Real, juntos vamos construir um banco melhor Estudei os trabalhos dele Uma parte de mim acha que se eu tivesse conhecido de verdade Poderia ter ajudado Ajudado Continuo vendo os rostos das mulheres assassinadas Está bem na sua frente Atenção, ligações encerradas Daqui a pouco você vai conhecer o filme mais votado para amanhã em Intercine Prepare-se para começar uma viagem no tempo Agora você vai ouvir Coldies Grandes astros que se consagraram cantando sucessos que você encontra reunidos aqui Esta coletânea vale ouro Coldies São três CDs por apenas duas parcelas de R$ 24,90 no cartão Ligue agora para 0 operadora 11 3131 1010 Se tem uma coisa importante nessa vida é a opinião E cada um tem a sua Tem gente que faz questão de exibir sua opinião E tem quem prefira guardar a sua E outros que compartilham a mesma Há quem tem opinião sobre tudo E também quem mude de opinião Bom, e para ter opinião Você precisa de boa informação Globo News A vida em tempo real A gente está pedindo em nome de milhares de pessoas Precisa-se de sangue Tipo o seu Cidadania A gente vê por aqui Nesta sexta, no Globo Repórter O drama da obesidade Por que quase 70 milhões de brasileiros estão acima do peso? E logo depois, entre no ritmo de Antônia Por ontem à noite Eu não queria te assustar É que eu não podia vê-la daquele jeito Ela era minha irmã Como pode fazer parte disto? É meu trabalho Veja você Você parece normal Linda Tem ideia do que está fazendo? O filme escolhido pela maioria foi Os Cabeças de Vento Amanhã você vai ver Brendan Fraser e Adam Sandler Roqueiros muito loucos Tocando o terror numa estação de rádio Os Cabeças de Vento Com John Mantegna Amanhã em Intercine As vezes não é fácil fazer o que é certo Mas você sempre ficará feliz quando fizer Honestidade Passe adiante Na hora de ler Elvis tropeçava nas palavras Ícaro Não conseguia entender o que estava escrito Em Barbalha No interior do Ceará Os alunos passavam de ano Sem saber ler direito Para mudar essa história Os professores fazem um verdadeiro mutirão Pela leitura e pela escrita Se ele lê e interpreta Ele entende E se ele entende Ele aprende A leitura abre o mundo Para o aluno A leitura agora faz parte das brincadeiras Balinha E ganha um lugar especial Na sala de aula Minha mãe coloca A roda se abre E os pais podem participar Do progresso dos filhos Ela joga bolo comigo Eu me sinto assim Aberto Para mostrar minha leitura Para todo mundo Foco na aprendizagem Uma das metas do plano de desenvolvimento da educação Leve essa ideia para a sua escola Ministério da Educação Brasil Um país de todos Nesta quinta Uma edição especial do Profissão Repórter O Brasil da hora extra 37 milhões de pessoas Têm mais de um emprego Ou esticam a jornada de trabalho Nossa equipe se espalha pelo país E mostra o sonho de uma vida melhor O Franelinha Campeão de boxe Que quer viver Só do esporte É possível começar do zero E ficar rico Com o trabalho E o que acontece Quando a hora extra É desculpa Para a traição Nesta quinta Depois de A grande família Profissão Repórter Edição especial E aí? Pensei que tivesse ido embora Ir embora? Imagina Eu quero que vocês fujam Fugir? Por que fugir? Presta atenção Ele é Stanley Coldell Entendeu? E ele vai matar vocês Saiam logo daqui Ela é ótima Ótima mesmo Imaginar que o JC é o Stanley Isso me dá uma boa dica Para sentir medo Legal Escutei aqui